Vai, 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 GDV Cota a putaria que ela quer te dar Vá de boca no pau, vá de boca no pau Vá de boca no pau, vá de boca no pau GDV, é o beijo Eu sento em minha Eu sento em minha spur-na-ya Vá de boca no pau Vá de boca no pau Eu sento em minha cabo Eu senti-me a... Eu senti-me a...